Menina E quem comete crime Vai ter que pagar Menina, não tenha vergonha Não tenha insônia Não seja sozinha Siga seu destino No tempo divino De ser toda minha Siga seu destino No tempo divino De ser toda minha Menina, você me pertence Você me convence Que nasceu pra mim Vamos lá pra fora Celebrar agora O nosso amor sem fim Menina, evite o suplício E o desperdício Em nossa juventude Vamos ser amantes Começando antes Que um minuto mude Que um minuto mude Menina, você me pertence Você me convence Que nasceu pra mim Vamos lá pra fora Vamos lá pra fora Celebrar agora O nosso amor sem fim Menina, evite o suplício E o desperdício E o desperdício Em nossa juventude Música Música Música